Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz e Deus com todos. Oi! Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer aqui pra vocês um videozinho bem curtinho. Vou estar falando aí pra vocês 5 hábitos que eu perdi do Brasil e adquiri aqui em Portugal, morando aqui, né? Já tem quase, praticamente 3 meses que a gente tá morando aqui. E nesses 3 meses eu já aprendi bastante coisa, inclusive a mudança de hábito por aqui. Foi necessária, né? Então vou estar falando aí pra vocês. Mas antes de falar, eu anotei tudo aqui pra mim não esquecer, porque eu tenho uma cabeça, gente, que eu esqueço até a minha idade às vezes. Sério mesmo, isso é sério. Mas antes de começar a falar aqui pra vocês, quero pedir que vocês possam se inscrever aí no canal. Pra gente tá crescendo essa família, bater a meta dos meus inscritos. Não tá tão longe, tá bem perto. Então eu te peço, encarecidamente, que vocês possam se inscrever aí no canal. Que puderem também compartilhar o vídeo com um amigo, com um amigo, com os familiares. Pra gente tá crescendo essa família aqui, gente. E também peço a vocês que cliquem no sininho aí pra ativar as notificações. Pra toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado. E mais o que? Ah tá, deixa o like no vídeo que é bem importante. Me siga também lá pelo Instagram que eu vou deixar passando aqui. Que tem como a gente se interagir muito mais por lá. Primeiro que eu tenho pra falar pra vocês é comer arroz e feijão, gente. Esse hábito no Brasil a gente tem muito, né? O hábito de comer arroz e feijão todos os dias. Tanto janta quanto almoço. Almoço e janta, né? A gente come o nosso arroz e feijão, carne, salada. Enfim. Aqui não. Aqui eu confesso pra vocês. A gente não come arroz e feijão assim todos os dias. Tipo janta e almoço. O Thiago já nem almoça em casa. Ele almoça no serviço. Ele leva a marmitinha dele de casa, né? Pronta. E muitas das vezes ele não leva arroz e feijão. Que ele fala que tá enjoado de arroz e feijão. Era uma coisa que a gente não enjoava no Brasil. E aqui a gente não come todos os dias. A gente acaba meio que achando diferente o arroz e feijão daqui. Parece não ter o mesmo sabor no Brasil, sabe? Aqui tem muito costume também da gente comprar o feijão já enlatado. Que ele já vem já cozido. Mas não tem o mesmo gostinho, sabe? O feijão, inclusive, é bem mais grande. Eu acho que o carocinho dele é bem maior do que no Brasil. Porque eu cozinhava também na panela de pressão aqui. E a gente compra enlatado. Então, esse hábito já mudamos aqui. Né? Vindo pra cá. Esse é o primeiro hábito que mudamos, né? De não comer arroz e feijão todos os dias. Tipo almoço e janta. Muitas das vezes a gente come pizza na janta. No almoço, às vezes, eu cozinho um ovo e cozinho brócolis. Então, eu como um ovo com brócolis. E é isso, gente. Acaba que a gente não come arroz e feijão todos os dias como a gente comia no Brasil. Então, esse é um hábito que a gente já mudamos aqui, né? Não temos mais o hábito de comer arroz e feijão todos os dias. E o segundo é... Gente, por favor, não me julguem, tá bom? O segundo é não tomar banho todos os dias, gente. Eu, tipo assim, como eu tenho a Késmer que tem oito meses, que tá muito grudada no colo. Eu só consigo tomar banho, às vezes, quando o pai dela chega e segura ela pra me tomar banho. E muitas das vezes eu tô na correria aqui fazendo alguma coisa de casa mesmo, sabe? Acaba que fica tarde. E quando faz aqueles diazinhos mais frio, porque aqui já o inverno tá chegando, né? Então, assim, a água é quente. Tem um aquecedor que aquece a água e tudo. Mas, às vezes, tá muito frio e a gente não soa, sabe? Você não fica assim, que nem no Brasil, como é muito quente. Principalmente na região que eu morava, onde eu morava, em Rondônia. Então, era muito quente lá. Então, era uma coisa que eu tomava até uns dois, três banhos no dia. Aqui, não. Aqui tem dias que eu já dormi sem tomar banho, sim. Tomei banho no outro dia de manhã ou à tarde. Porque tem dias aqui que tá muito frio. E, enfim. Acaba que eu não tomo banho. E o Thiago também, viu? Não é só eu, não. Até nas meninas também, gente. Eu já cheguei a deixar elas, assim, sem dar banho. Por causa dos dias muito frio que deu aqui hoje. Graças a Deus, o tempo tá mais fresco. É mais aberto. Não tá tão frio. Mas, tem dia aqui que tá muito frio. Com o inverno chegando, né? E dizem que esse inverno vai ser o mais rigoroso nos últimos 100 anos. Então, tem dia, sim, que tá muito frio. Eu não tomo banho mesmo. O Thiago também, né? Por ele trabalhar em construção. Então, ele chega em casa, toma banho. Mas, como, por exemplo, é um dia de sábado ou domingo, assim. A gente não soa, não se suja. Porque não tem poeira e nem nada, né? Só algumas partes, né? Que passa um lencinho umedecido mesmo. E é isso. Esse é um hábito que eu tinha muito no Brasil, né? De tomar bastante banho durante o dia. Até uns 4 banhos eu tomava. Principalmente na gravidez, se dava muito calor. E aqui, eu posso dizer pra vocês. Que eu não, assim, tomo banho todos os dias. Mas, não é, tipo, muitas vezes, tá, gente? Não é frequente. Mas, é um hábito que eu tinha muito de tomar banho no Brasil 2, 3 vezes no dia. Dar banho nas meninas. Agora, aqui, com o inverno chegando, gente. Confesso pra vocês que, nas meninas, às vezes, só passa um lencinho umedecido ali mesmo. E não dou banhozinho, né? O terceiro hábito é lavar o banheiro. Tipo, jogar água no banheiro. Então, aqui não tem como você jogar água no banheiro. Porque não tem ralo. Pelo menos o meu. Eu não sei se de outras casas. Eu acho que possa ter. Tem uma amiga minha do Instagram que falou que no banheiro dela, que aqui eles falam casa de banho. Nós, no Brasil, chamamos banheiro, né? Que eles falam casa de banho. Então, eu creio que talvez possa ter algum que seja diferente. Que tenha algum ralo no meio do banheiro, por exemplo. Porque nem todos os banheiros aqui, eu vi, tem banheira. O meu banheiro tem banheira. A casa de banho aqui da minha casa tem banheira. Não é chuveiro, sabe? E alguns possam ter. Não sei se é todas as casas. Mas o meu hábito que eu perdi do Brasil, que eu jogava água mesmo até nas paredes, né? Praticamente todo mundo do Brasil, eu acho que tem esse hábito que moram no Brasil, né? De lavar o banheiro mesmo, jogando água. E rapar tudo ali pro ralo ali do banheiro. Aqui não. Aqui eu já perdi esse hábito. Inclusive, a parte que mais demora, eu sempre julgo que é o banheiro. Porque não pode jogar água, gente. Porque não tem ralo. Então, pra onde você vai jogar água, né? E como o piso ali do corredor é de madeira. Então, eu não posso puxar água pra aquele piso de madeira. Senão, eu creio que dá o estufamento na madeira, né? Não vai dar muito bom. Só a banheira mesmo, que eu esfrego de buchinha e de escovinho e tal. Que daí tem como lavar, assim, volta. Agora o chão mesmo. Enfim. Não tem como jogar água. Andar de calçado dentro de casa, gente. Eu não tinha esse hábito no Brasil. O Tiago vivia brigando comigo de andar sem calçado, sem chinelo, dentro de casa. No Brasil, onde eu morava, tinha muita poeira, inclusive. E meus pés ficavam sempre sujos. Depois, quando eu fosse, assim, deitar na cama, por exemplo. Eu tinha que lavar meus pés. Porque eu não tinha, gente, esse hábito de andar de calçado dentro de casa. Eu não gostava de andar de chinelo dentro de casa. Porque era muito calor. Então, eu gostava de pegar no chão fresquinho mesmo. Porém, aqui não tem como a gente andar sem o calçado, sabe? Porque o chão é extremamente gelado. É muito gelado aqui o chão. Pelo menos aqui da minha casa é. É muito, muito gelado. Então, por mais que você não tinha esse hábito no Brasil, que nem no meu caso. Por mais que eu não tinha esse hábito no Brasil aqui. Eu tinha que adquirir esse hábito de andar de chinelo, andar de calçado. As meninas também, aqui, de volta e meia, como ela já sabe tirar o calçado, ela tira o calçado e quer andar descalço. Então, tem que ficar sempre no pé dela. Ó, fica o calçado no pé. E nem coloco a Kessmer no chão também, assim, que nem ela tá nessa fase de querer engatear. Eu coloco ela só em cima ali do carpete, ali na sala, ali no tapetinho que tem ali. Mas não deixo ela diretamente no chão, porque o chão aqui é muito, muito gelado. Então, não tem como andar sem calçado. É meio que obrigada. Eu fui meio que obrigada a adquirir esse hábito, né? Que eu não gostava de andar de calçado dentro de casa. E aqui, eu tive que adquirir esse hábito de andar de calçado. Porque o chão é extremamente gelado. E por último, é estar sempre de casaco ou brusa, assim, de frio, sabe, gente? Eu não... Obviamente, no Brasil, eu não tinha esse hábito, porque era muito calor, que nem eu disse. Então, aqui eu tive que adquirir esse hábito, né? De andar sempre... De estar sempre de blusinha, assim, manga longa. Ou de casaco, que nem durante a noite, né? Tem que vestir casaco. As meninas também estão sempre de casaquinho, tipo, de roupinha de friozinho. É por causa da estação também, né? Que tá chegando o inverno, então, né? Obviamente, vai ficando mais friozinho. A gente tem que ter esse hábito de usar casacos aqui, né? E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se fortalece bastante aqui o canal, tá bom? Se inscreve aí também, pra gente estar alcançando aqui nossa meta dos mil inscritos. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.